Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Wearing Plantas. Fico muito feliz que vocês estão nesse vídeo, porque hoje o tema é especial. Muita gente nos comentários tem me perguntado sobre as samambaias e como que é o cultivo dessas samambaias para elas terem realmente uma vida plena e saudável. E hoje eu vou falar para vocês os cuidados que eu tenho com as minhas samambaias, mostrar elas para vocês e inclusive dar várias dicas bônus para você ter um cultivo de uma samambaia perfeita na sua casa. Essa planta linda, maravilhosa, é cultivada há muito tempo já pelo ser humano e realmente é uma planta maravilhosa para você se ter em casa, para você ter em vários ambientes diferentes com uma linda folhagem. Olha que maravilha pessoal! Mas antes da gente ir para essas dicas maravilhosas, eu preciso lembrar você se inscreve no canal Wearing Plantas, clica no botãozinho vermelho, deixa o seu like aí para a gente que é muito importante você deixar o seu like para levar esse conteúdo adiante. Compartilha com as pessoas que estão começando a plantar, com quem já planta, com aquelas pessoas que cultivam. Lembra deles e bota esse vídeo para eles aí, para eles verem como que é o cultivo, fazer parte da nossa família também. E é claro pessoal, ativa as notificações porque a gente tem vídeo praticamente todos os dias aqui no canal Wearing Plantas que você não deve perder, porque tem muita coisa legal aqui, tá bom? Então vamos agora ao cultivo dessa linda e maravilhosa planta. Pessoal, eu já vou te mostrando essa linda samambaia que chegou recentemente para a gente. Essa murinha até está bem pequenininha e está gerando novos brotos agora, como você pode ver. E lembrando para você que a samambaia é o tipo de planta ideal para você cultivar ela em um local que não tenha incidência de sol direto, mas que seja um lugar que tenha luminosidade. Pode colocar ela próximo às janelas, desde que não tenha um sol direto nela. Você pode colocar na sua área externa, pode colocar num centro de mesa. São diversos lugares que você pode colocar. E eu já estou até vendo aqui algo me incomodando nela, que são essas folhas secas. Está vendo isso aqui que está aparecendo para vocês? É uma folhinha seca normal de acontecer. O que você faz quando isso acontece aqui? Também é uma manutenção importante da samambaia. Você vai vir tirar ela o mais próximo possível aqui, da base dela. A folha completa se for possível. Por quê? Porque senão vai virando aquele monte de espeto, aquele monte de espeto aqui. E a gente deixa a nossa samambaia bem feinha. Isso não é legal. Mas se a gente tirar esses espetinhos secos, está vendo? Olha, mais um aqui. Então eu vou tirar aqui também. Sempre que tiver, pode tirar. Porque assim a sua samambaia vai surgir novas folhas que não estejam danificadas. Essas folhas vão sendo repostas por folhas novas, como essa aqui. Uma linda folha que está surgindo aqui na nossa samambaia. Então, pessoal, a samambaia gosta desse tipo de ambiente. Que é um ambiente que tenha luminosidade, que tenha claridade, mas que o sol não bata nas suas folhas. Porque senão ela vai acabar queimando essas folhas e aí fica um pouquinho feia a samambaia. Não é o ideal para ela. Mas se a gente trazer somente a claridade para ela, ela vai ter uma vida perfeita. E sim, a gente vai criar um ambiente legal para as nossas samambaias. Outra coisa bastante interessante da gente observar é que a samambaia, ela não gosta de solo encharcado. Mas é muito importante que ele sempre esteja úmido, pessoal. Portanto, o ideal é você estar sempre fazendo as réguas. Não precisa encharcar, mas para estar sempre úmido. Você não vai vir uma vez e regar de montão ela, não. Você vai vir e regar todos os dias um pouquinho para que ela sempre esteja úmida e evite o encharcamento. Você esteja observando o solo da sua planta. Esse solo é ideal, seja um pouco drenável, mas não muito. Para que você mole e ele realmente mantenha um pouco a umidade. Não exclui muito, como os solos das suculentas, os cacos, por exemplo. Então, não é ideal o solo muito airado. O ideal é o solo mais rígidozinho um pouquinho, mas que não enchar, que não vire lama. Ok? Então, uma dica muito importante essa também. Na régua você vai ter realmente um resultado fantástico. E muito rápido, a gente vai vendo a diferença que vai trazer esses cuidados para a sua planta. Uma dica bastante importante que eu gosto de falar para vocês aqui. Eu falo para as pessoas que me perguntam sobre essa planta maravilhosa. É que ela gosta de bastante adubo rico em nitrogênio. Pessoal, essa planta precisa estar sempre com as folhas vívidas. Esse verde maravilhoso característico da samambaia. Dessa folhosa maravilhosa. E a gente consegue isso através de adubos maravilhosos. Pessoal, isso pode ser adubo orgânico, mas não deixa de adubar a sua planta. Então, faça essa adubação na sua planta constantemente. Seja adubo orgânico, que a gente recomenda. Ou se você não tiver acesso a esse adubo orgânico e você for adubar com fertilizantes, que você compra. Procure seguir exatamente as recomendações do fabricante para você não errar na dose. É melhor você colocar menos do que mais e eles recomendam. Porque assim a sua planta não vai sofrer. Essas dicas são importantíssimas para você ter uma samambaia linda, bonita, fantástica. Por isso, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com as pessoas que você gosta. E vamos passar esse vídeo adiante. Confere se você já está inscrito no canal e ative as notificações porque a gente tem um vídeo amanhã para você também. Confere a descrição porque eu deixei links fantásticos, materiais gratuitos para vocês. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho